Novidade pra você no Shop Web TV, novidade aqui na Zona Leste. Rout 66 Automarketing, aqui na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, após a ponte do Aricanduva na Penha. Mais de 500 opções e oportunidades em veículos pra você com preços imbatíveis. Olha só, você vai encontrar aqui a Pirâmide Multimarcas com Doblô 2013, completo 6 lugares de R$ 42,900 por R$ 41,900. Olha só que beleza, hein? Firenze Veículos também com oferta imperdível. Citroën C3, 1.6, gasolina por apenas R$ 13,990, completo. A Pajero Dakar aqui na Energia, também com oferta especial pra você, é a Pajero Dakar 2013 Diesel R$ 109,900. Olha que beleza, hein? Olha só também aqui, a Cole Veículos com oferta imbatível. É o Fiat Palio com direção, vidro, trava, R$ 2.010 por R$ 17,900. Olha só também aqui, 1.002 multimarcas com o Jetta 2007, 2.5 automático por apenas R$ 33,900. Ofertas imbatíveis. O mundo de opções e oportunidades em veículos pra você. Aproveita, vem pra cá, as financeiras aqui tem condições exclusivas, 0,99% de taxa e ainda com pagamento. A primeira parcela só pra 45 dias. Aproveita que aqui você fecha negócio. Você vai contar com muitos outros serviços, como a corretora de seguro aqui dentro, o despachante, o lava rápido, troca de óleo, perícia automotiva, oficina mecânica, sem contar com a área de lazer, onde você pode realmente vir aqui com a sua família, viu? Tem food truck, tem shop, frutaria, tem área destinada às crianças com até slackline. Vale a pena você vir conferir. Aproveita, o endereço vou repassar pra você, que é facinho, facinho de você localizar. Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, após a ponte Aricanduva, aqui na Penha. Gente, comandidade de shopping com preço de feirão. Vem pra cá aproveitar. Rout 66 Automarketing, esperando você.